Olá pessoal, vamos ao jardim para vocês verem o meu pé de pé unha, como está lindo! Quando eu cheguei do Brasil estava cheio de botões, vamos lá! Olha isso, olha que coisa mais linda, tive que amarrá-las todas, olha quantas, e ainda vai abrir, olha que coisa, são muito lindas com botões aqui fechados, olha só graça franco, um pouquinho do meu jardim, vamos ver ali aquelas, que lindeza, uau, lindas demais! Tchau!